Um jogo ilegal no Brasil tem tirado o sono de muita gente. O famoso jogo do tigrinho tem levado muitas pessoas a perder tempo e dinheiro. Por trás da promessa de ganhos fáceis, uma fera digital está escondida, devorando o dinheiro e causando preocupação para milhares de pessoas. O popular jogo do tigrinho guarda perigos e armadilhas que podem levar à ruína financeira e até mesmo problemas psicológicos. Eduardo precisou procurar por terapia após se viciar no jogo de azar. Eu comecei a deixar de produzir na minha empresa para ficar no jogo. Só que você percebe que isso é tarde demais. Quando eu percebi que isso daí tinha passado quase três meses. O engenheiro investiu em três meses de apostas 60 mil reais, valor que desacredita recuperar. Bate um arrependimento muito grande, porque um dinheiro é um recurso que eu poderia usar de qualquer outra forma. Uma viagem para minha família, um conforto, algum item para casa, enfim. Procurar uma ajuda psicológica quando estiver viciado nesses jogos é crucial para várias razões. Primeiro é a compreensão dos vícios, porque esses profissionais vão ajudar a entender a natureza do vício e contribuir para ele. A dinâmica viciante do jogo, impulsionada pela busca incessante por recompensas e pelo medo de perder tudo, pode trazer vício e endividamento. Aqui no Brasil, o jogo do tigrinho tem ficado cada vez mais popular. Isso porque muitos influenciadores têm utilizado as redes sociais para publicar na internet promessas de lucros rápidos e garantidos. Eles ficam com um demo na mão, que é um de teste, um de demonstração. Por isso eles logram êxito. Por isso que em 20 segundos eles conseguem 5 mil reais, em dois minutos eles conseguem 25 mil reais. Porque aquilo ali é apenas um demo, é feito para engodo. No Brasil, o jogo é considerado cassino online, prática proibida pela lei de contravenções penais. Os desenvolvedores do sistema podem responder criminalmente. São passíveis de serem acusados do crime de estelionato, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e até formação de quadrilha. Você voltaria a jogar? Não, de jeito nenhum. Tá tudo excluído, bloqueado, não tenho mais acesso, não quero. Esse tipo de jogo tá banido da minha vida.